Olá, eu quero conversar com você sobre algumas coisas muito doloridas e que nos fazem prisioneiros, hoje, porque eu quero ver você livre, feliz, mas acima de aqui, vivendo em plenitude ou cumprindo o seu chamado. Uma das coisas mais difíceis que eu tenho visto no mundo atual é a condição do coração do homem, medo, insegurança, tristeza, a ponto de ir para depressão e precisar de remédio, uma insegurança brutal que nos faz ficar amarrados e que nos impede de empreender, um medo de errar tão grande que faz com que a gente não se exponha e não realize sonhos e não cumpra os chamados. Quando a gente vai analisar o porquê, porque sim, da terra, nós ficamos assim, prisioneiros, sofridos, abatidos, e não sabemos como sair disso, porque a gente fica lidando com o problema, administrando o problema. Mas a gente só tem cura quando a gente vai para a causa. E se a gente olhar a causa, começa na família. A família, ela começou a ser atingida há muito tempo atrás. E quando eu fui para Deus, para a gente, o Senhor me desafiou a fazer uma leitura psicológica, sociológica e espiritual. E ele começou a me mostrar que, desde a Primeira Guerra Mundial, a semente desse mundo desestruturado que a gente está vivendo hoje, começou a ser plantada. Na Segunda Guerra, as consequências foram mais sérias para a família, mas tudo já estava, já vinha sendo desestruturado. Então, os homens, muitos pereceram no campo de guerra, ou voltaram desestruturados, emocionalmente atingidos. E quando eles chegaram em casa, a sua esposa estava trabalhando. As crianças agora eram cuidadas pela escola, uma escola em tempo integral. Não era mais a família passando princípios, amando, tocando, alimentando, mas pessoas estranhas. A família foi desestruturada. A semente começou daí. Então, hoje, nós vivemos esse mundo desestruturado, porque a família é família. Não é mais aquele ambiente aconchegante, amoroso. As refeições não são tomadas juntos. Não é produto do amor. Não é fruto de um trabalhar conjunto. É tudo muito som. A maioria dos jovens hoje comem fast food, Porque não há feijãozinho com arroz, feito com muito amor por mamãe, Que precisa trabalhar para que se tenha cada vez mais. A ânsia hoje é para satisfazer os prazeres. Vivemos numa compulsão. O apóstolo final é ser feliz. Só que nós não encontramos felicidade em coisas. Então, nós estamos vivendo um mundo desestruturado. Uma família desestruturada. Trazemos essas marcas em nós. Eu sou avó. Eu já trago essas marcas em mim. De pais que também já tinham essas marcas. De avós que já tinham essas marcas. Onde vamos parar? Só que pode dar um basta em tudo isso ao Senhor. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, E começamos uma caminhada com Ele, Começa a nossa cura. Então, psicologicamente, sociologicamente e espiritualmente, Deus vem estabelecendo conserto e cura. Cura integral. Isso é possível em Deus. Ele não é religião. Você não vai encontrar isso numa doutrina religiosa. Você não vai encontrar isso em uma religião. Mas em Deus. Isso. Abra o seu coração para Ele. Comece a se relacionar. Porque também tem isso. Você já chega para Deus questionando, Cheio de orgulho, Cheio de soberbo, Dono da verdade. Por quê? Porque o mundo que vivemos hoje é um mundo humanista. Tudo para satisfazer o homem. O homem no centro. Mas se eu não engano, Quem está no centro é Deus. Quem está no dobro é Deus. Portanto, você, questionador, Você, que está perdido, Você, que está, no fundo, Prisioneiro das suas inseguranças e medos, Se exponha para Deus. Porque Ele não vai ferir você. Nele você pode confiar. Tudo começa em voltar ao princípio de tudo. Deus, o Criador, Abre o seu coração para Ele. Ele tem cura, restauração e restituição para ti. Que o Senhor te abençoe.